E fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com Londres FC. Vamos enfrentar aí a equipe do Crystal Palace. A equipe tá pronta aí, vou jogar com o time quase titular, né? Vou puxar o Messi aqui pra meia atacante, né? Vamos testar o Messi de meia atacante, que eu quero testar o Griezmann ali na ponta direita mais uma vez. Temos aí o Perisity oferecido, né? Três jogadores excelentes oferecidos, porém eu não consegui ainda os diamantes pra poder evoluir o meu centro comercial. Assim que eu conseguir, eu vou contratar sim mais jogadores. Então vamos aí pro jogo contra o Crystal Palace, Copa Ouro. Vamos lá, entrada das equipes aí em campo. A equipe do Crystal Palace que vem no seu 4-4-2. Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Cristiano Ronaldo tocou ali no Neymar, devolveu no Cristiano Ronaldo, girou, fez o passe pro Messi. Puxou pra dentro, lá vai a batida pra fora. Bateu pro gol, bateu pra fora ali o Messi. Lá vem a equipe do Crystal Palace pro ataque. Coates faz o desarme. Messi fez o passe pro Neymar. Dominou o Neymar. Vai carregando. Fez o drible e bateu pro gol na trave. A bola explode na trave e vai pela linha de fundo. Cristiano Ronaldo fez o desarme. Vai caminhando o Cristiano Ronaldo. Opa! Falta nele ali. Tá expulso, hein? Tá expulso o zagueiro Cahill. Da equipe do Crystal Palace. E lá vai Neymar para a cobrança da falta. Daí é bom pra ele. Neymar autorizado. Partiu, bateu e é gol. Gol! É do Londres! Neymar! Abre o placar! Vem a equipe do Crystal Palace pro ataque. Tentou o chute. Quartense atirou na bola. Vai batida. Spalma o Black. Afasta a zaga dali. Neymar. Fez o passe. Cristiano Ronaldo dominou. Vai conduzindo a bola ali. Cristiano Ronaldo girou. Fez o passe no Jordi Alba. Jordi Alba tá livre. Recebeu. Jordi Alba trouxe pra dentro. Vai batida pra fora. Acabou desperdiçando uma boa chance ali o Jordi Alba. Não tinha ninguém marcando ele. Acabou chutando para fora. Vamos fazer aqui as substituições. Vamos colocar aqui o Salah pro lugar do Griezmann. Griezmann que por enquanto ainda não tá rendendo muito bem no time, né? Eu ainda vou testar ele no ataque. Algum jogo. Vamos lá. O goleiro vai fazer a reposição de bola. Van Dijk. Escora a bola de cabeça. Cristiano Ronaldo acelerou. Cristiano Ronaldo pegou de primeira pra fora. Acabou chutando mal ali. Não pegou do jeito que ele queria a bola. Mais uma reposição do goleiro do Crystal Palace. Mbappé escorou a bola de cabeça. Cristiano Ronaldo dominou. Tá livre. Vai carregando a bola. Cristiano Ronaldo driblou pro primeiro. Lá vai batida pra fora. Dessa vez o Cristiano Ronaldo buscou o ângulo esquerdo do goleiro. Mas acabou subindo demais a bola. Passe ali no Messi. Dominou o Messi. Vai carregando a bola. Fez o drible. Lionel Messi. Trouxe pra dentro. Fez o passe. Mais à frente. É pro Salah. É pra fazer. Invadiu o Aira. Bateu. Gol. Do Londres. Bacar para a equipe do Londres. Salah já fez o lançamento mais à frente. Que bola no Neymar. Tá livre. Não tem nenhum marcador nele. Dominou o Neymar. É pra fazer. Invadiu o Aira. Era pra fazer. Bateu. Gol. Gol. Do Londres. Neymar. Estava muito bem posicionado. Conduziu a bola e chutou pro fundo da rede. Vai carregando a bola ali o Messi. Messi fez o drible. Tá livre. Lionel Messi. Invadiu o Aira pra fazer. Opa. É pênalti. Penalidade máxima que favorece a equipe do Londres. Lá vai Neymar para a cobrança do pênalti. Ele que já perdeu um pênalti. Capricha garoto. Neymar. Neymar autorizado. Partiu. Bateu. Bateu é gol. Gol. Do Londres. Neymar. Amplia o placar mais uma vez. É goleada. Quatro para o Londres. Cobrança de falta ali da equipe do Crystal Palace. Vai terminar o jogo. Quatro a zero para a equipe do Londres. Mbappé. Van Dijk. Fez o passe ali no Messi. Dominou o Messi. Lançamento mais à frente. Juiz apita. Final de jogo. Vitória da equipe do Londres. Goleada. O homem da partida aí foi o Neymar, né? Acabou fazendo dois gols, se eu não me engano. Não foi. Fez hat-trick o Neymar, hein? Fez hat-trick o Neymar. Dois bolas paradas, né? E um com bola rolando. Hat-trick dele. Temos aí Ter Stegen oferecidos, hein? Ter Stegen. Odegaard. Odegaard vale a pena, né? Só a finalização que é ruim teria que ir para a finalização. Tem o Giroud aqui, hein? Giroud, hein? Giroud é meio que parecido com o Ibra, né? A diferença é que o Ibra é ambidestro e um pouquinho mais alto. Dois centímetros mais alto. Mas as estatísticas são bem parecidas com a do Ibra e Movite. Bom, vamos melhorar aqui o Messi, né? Recuperar a energia dele aí. Vamos para o jogo aí contra a equipe do Torino. Torino que tem o Sirihull ali como goleiro lendário, né? Vamos para o jogo. Entrada das equipes aí em campo. Londres no seu 4-1-2-1-2. A equipe do Torino vem no seu 3-5-2. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Jorge Alba dominou. Tentou o passe no Sterling. Sterling ganhou. Botou na velocidade. Pela linha lateral. Sterling vai avançando. Fez o passe. Opa! Falta nele. Está expulso. Já está expulso ali o Ricom. Uma jogada ali meio que desleal, né? Lá vai o Neymar para a cobrança da falta. Cristiano Ronaldo de bicicleta. Defendeu o goleiro. Alexander Arnold. Fez o passe ali curtinho com o Neymar. Dominou o Neymar. Cortou para dentro. Vai carregando. Lá vai a batida. Palma, Sirihull. É escanteio que favorece a equipe do Londres. Lá vai o Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Neymar fez o passe curto ali com o Sterling. Dominou. Sterling trouxe para dentro. Fez o drible. Lá vai a batida. Pegou mal na bola. Chutou para fora. Reposição de bola ali do Sirihull. Coates escora a bola de cabeça. Cristiano Ronaldo dominou. Botou na velocidade. Cristiano Ronaldo. Neymar está livre. Está pedindo a bola. Olha o cruzamento. A bola subiu demais. Salah cruzou. Olha o Neymar de bicicleta. Gol nosso. Gol. É do Londres. Neymar. Neymar. Arnold. Faz o arremesso ali no Messi. Dominou o Messi. Lançamento para o Cristiano Ronaldo. Escorou a bola de cabeça para o Neymar. Dominou. Perdeu a bola. Recuperou. Olha o Neymar. Saiu o cara a cara com o goleiro para fazer. Olha o tapa de cobertura para fora. Desperdiço. Uma excelente oportunidade o Neymar. Sirihull repõe a bola em jogo. Coates escorou de cabeça. Messi fez a roubada de bola. Olha o Messi. Botou na velocidade. Contra três zagueiros. Vamos lá para a batida. Gol. É do Londres. Messi. Roubada de bola ali do Pogba. Fez o passe no Neymar. Dominou o Neymar. Tocou no Mbappé. Mbappé acelerou. Acabou de entrar. Botou na velocidade. Ganhou do defensor. Lava a batida. Palma. Sirihull. Excelente defesa do goleiro do Torino. Salvando aquele que seria o terceiro gol da equipe do Londres. Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Neymar. Cruzamento. Cristiano Ronaldo. De bicicleta para fora. Pegou mal a bicicleta ali do Cristiano Ronaldo. Acabou isolando a bola. Vai terminar o jogo. Dois para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Torino. O juiz apita e aponta o centro do campo. Final de jogo. Mais uma vez o Neymar eleito o homem da partida. Ele que está meio que concorrendo com o Messi. Para ser o melhor jogador da temporada. Para vocês por enquanto. Quem é o melhor jogador da temporada aí do Londres FC? Messi ou Neymar? Lembrando que o Messi começou voando a temporada. Olha quem nós temos oferecidos aí rapaziada. Alisson Gundogan. Davi Luiz do Flamengo. É o Davi Luiz que aqui ainda está no Arsenal. Mas está aí ó. Davi Luiz do Flamengo oferecido para a gente. Zagueiro. 76 de overall. As estatísticas são bem mais ou menos né. Tem também o Valverde ali oferecido. Valverde é bom hein rapaziada. Valverde vale a pena. Mas lembrando que eu tenho que upar aqui minhas acomodações. Eu vou tentar jogar bastante aí para upar minhas acomodações. Para o próximo episódio. Bom. Artilheiro aí da primeira divisão é o Neymar. Da Copa Ouro é o Neymar também. E da Copa Desafio Global é o Messi. É o Messi. Mas ainda está atrás do Lukaku né. É o artilheiro apenas da equipe o Messi. Bom galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.